Chuva, refresco, diminuição da temperatura e horas depois, um calorão daqueles. Essas variações típicas do verão favorecem demais a circulação dos vírus respiratórios. Durante o ano a gente tem alguns períodos de aumento de casos. A gente tem um período ali, quando começa o outono, começa a diminuir um pouco a temperatura, diminuir a umidade relativa do ar, onde a gente vê esse aumento. E a gente vê também agora no final do ano, devido ao início desse período chuvoso e também as festividades. Então a gente vê dois momentos muito claros, quando a gente avalia o estado de Goiás, onde a gente espera um aumento de casos. Então a gente está começando agora um período que pode sim aumentar o número de casos de doenças respiratórias. As autoridades da saúde estão preocupadas com esse cenário. Isso porque Goiás registrou de janeiro até agora 177 mortes por Covid e 88 por influenza. E a vacinação contra as doenças está muito abaixo do esperado. A cobertura vacinal dos grupos prioritários para a influenza é de 44% em todo o estado. Para a Covid é ainda menor, 18%. Para ambas doenças, que são doenças, tanto a Covid quanto a gripe por influenza, são doenças que podem ter formas graves de levar a pessoa a óbito, principalmente extremos da faixa etária, estou falando de idosos e crianças, a gente tem uma baixa cobertura vacinal. E com vacina contra a gripe disponível nos 246 municípios. Além de vacinar, as pessoas precisam reforçar o hábito de lavar as mãos com frequência, evitar aglomeração em locais fechados e evitar o contato social quando estão doentes. Esse isolamento é necessário, sobretudo, para crianças. Independente se é gripe, qualquer doença, criança doente, a escola não é o lugar dela. A criança doente, o pai deve levar um profissional de saúde para verificar o que ela tem, para primeiro cuidar da criança e pensar no coletivo também, porque às vezes se for uma doença transmissível, a doença de uma criança vai se tornar a doença de 30, 40, 50 crianças. Então, não se deve brincar com doença transmissível. Aí eu falo, o recado é para os pais e também para os responsáveis pelas escolas e pelas creches. Se surgiram sintomas de uma gripe, de um resfriado, já deve procurar de imediato um atendimento médio? Eu falo principalmente para os grupos mais vulneráveis, que são as pessoas que têm a chance de ter uma forma mais grave, principalmente crianças menores de 2 anos, idosos, pessoas com alguma doença que diminui a imunidade ou que está fazendo o tratamento de uma doença que diminui a imunidade. Para esses, a nossa atenção é prioritária, ou seja, iniciou sintomas, deve procurar imediatamente o serviço de saúde. A partir do momento que aquela gripe está se tornando uma doença que você está com dificuldade para conseguir respirar, que a gente fala falta de ar, está começando a ter falta de ar, é um sinal de que você precisa imediatamente procurar o serviço de saúde. A vacina para influenza está disponível em todos os municípios de Goiás. Já em relação ao imunizante para a Covid, existe neste momento um desabastecimento específico. Para a Covid, o Brasil inteiro está com problemas em relação à distribuição para a vacina para menores de 2 anos. Não só a Goiás, porque é o Ministério que adquire a vacina e distribui para os estados. E o Ministério nos informou que realmente está tendo uma dificuldade para vacinar vacina disponível para menores de 12. Mas para maiores de 12 anos, de acordo com o esquema vacinal atual, temos sim vacina disponível. Lembrando que idosos, gestantes e também imunodeprimidos precisam tomar uma dose a cada seis meses da vacina contra a Covid. Então, quem estiver nessa situação, a gente orienta a procurar um posto de vacinação. O professor Michel, de 37 anos, veio hoje ao Centro Municipal de Vacinação de Goiânia para tomar o imunizante contra a Covid. Ele estava com o calendário atrasado, mas agora se diz aliviado. Estava analisando meu cartão, falei que está faltando algumas vacinas para serem atualizadas. Vim aqui, atualizei todas, agora no mês seguinte estarei aqui novamente.